E aí A gente gosta pra tudo nobro Tudo que p*** agora Um avançou Lá em cima aí mesmo Lá em baixo Dei comigo Subiu eu deito Dei capa Dei Vem Samir NG Vem X Poxa Não pulou de pneu pulou de pneu pulou de pneu Deitei um Dois aqui comigo em cima Comigo ele Comigo ele Comigo onde? Ah mano boa boa moneca Boa boa moneca Vem aqui na pilates da minha frente E eu acho que um atrás Agacha o gelo aqui já Marca minha esquerda só Vou banheiro Vem Vem Morri atrás da caixa Morri atrás da caixa Porra Mais tudo Boa Caralho o gelo no trário Eu morri atrás já Sem gelo Cuidado Quero teu coverfuck Ah véi Tavam dois aqui Dois aqui Dois aqui Três aqui Cuidado Só No Ai mano Já tem costa Já ouviu Possa que o Besta aqui Eu tava sem gelo véi Vossa se lembra muito O que bó Isso é o cara Vai voltar no Nunca Bó Bora bó 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 e deixa eu dar a esquerda aí se a gente olha por conta aqui dentro da varenda nossa por conta aqui dentro por causa de um caído ser ligado que é bom aqui ó os brauzinho tá aí dentro não pulei janela se eu não pulei um tiro comigo daí daqui comigo eu sou até o porcão no muro da cover tô rilando tô contigo não dá comigo ele tem um já nesse gelo aí eu saio só quebrar o gelo eu tô mei costa mano tá marcado lá tomei costa mano tá sozinho agora aí o resto tá chegando costa do cias aí ó tô rilando o parceiro aqui tá me deitou aí acho que tá comigo tá E aí eu recuo ele tá aqui na direita já não sei onde tá comigo sabe onde que ele tava não finalizou atrás do gelo cada vez porra tá mano fica junto aí a mano mentira de capa nesse mercado da direita aí sabe que eu da direita avançar por avançar por avançando tá no teu jogo contigo aqui não vi ele até agora na base nós não tá marcando a base se pá o brasil voltou um tiro daqui para você ter que ruxar aí ruxar aí que o daqui tá um tiro aqui tá pedindo ver aí eu tava cadastrando o celular mas veio você conseguir de capa no aqui 3x3 mano mas a gente tinha dois mirando que sacação aqui fácil aqui no meu corpo tem lá na casa direita te matou no brulho dois meu corpo aqui ó de velho lá era boa fac o outro eu deixei baixo um pouco viado ou no brulho não fac o moleque E aí E aí é pico me ruxando já vou tentar pegar esse esse aqui vai ficar preso deixa ele vai quebrar o zinho mentira Mano caramba não é possível é um caminhão e três três esquerda tem dois aqui no fundo comigo ela não chama em mim que ela não já em mim vai te pegar de costa boa provavelmente tem um aqui comigo no gelo azul e as capa nele vou pegar com a minha do elixir comigo comigo tem dois aqui quebra então colada aí faz um cachote correu aqui correu aqui vai morrer daqui vai morrer daqui dois aqui um tiro um deitei tirou o parque do que foi isso aí eu acho que estão tudo aí, não tem ninguém aqui não. Ah, colocaram ele na minha frente, viado. Tá o squad aqui, tá o squad. Fak, tomei, mano, tomei muito tiro, Fak. Vou tentar migolir, vamos tentar migolinar. Tô rilando, Fak. Cê tá a volta pra tirar coisa. Migolindo, tamo migolindo. Não há bala marcado. Cê tá a volta pra tirar coisa. Migolindo, tamo migolindo. Não há bala marcado, não há bala, não há bala. Caralho, tô morto, tô morto. Ai, caralho. Sai no meu pé, treino meu pé. Tá o treino meu pé lá, gelo roxo aí. Avançando em mim, avançando em mim, avançando em mim. Consegui segurar o máximo. Só tem um gelo. Já tem um aqui dentro, já tem um aqui dentro, já tem um aqui dentro. Vem, 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 Simon, vem, Simon. Ah, mano, grudou o pé, cara. Tem que amassar ele. Caralho. Olha lá, mano, filha do cara. Caralho. Caralho. Passaram aqui. Dois aqui no lado. Parquei ele, senhoras. Os caras ruxos. Segura, segura. Tem mais aqui, já chegou outro. Na garagem. Chegou outro. Pra fazer comigo? Caralho, ainda dei capa nele, viado. Vai dar desgraça, mano. Double kill. Double kill. Double kill. Ai, mentira. Miei esse daqui. Acho que eles vão tentar me engolir aqui. Ei, o Dakar de madeira. O carrozinho tá aqui, o carrozinho. Ah, tá avançando aqui, tropa. Foi, mano. Tenta o carrozinho, mano. Fica aí, Simon. Fica aí, Simon. Exploda a janela dele. Tira pro outro. Tira pro outro. Tá achando aqui, tá achando aqui. Tira pro outro. Serpente, tá estudando o jogo. Tira pro outro. Melhor direito, como é que ganha? Porra. Caralho, produzando bala. O Vrabelzinho tá na cerca. E isso? Vem, God. Miou ele? Tem nada. Boa, God. Boa, God. Tu e Vrabel. Tá de desastre. Pega o cheiro do chão, viado. Caralho. Aí tem um. Boa. Dá pra salvar, dá pra salvar. Caralho. 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 Mano, eu desenhei a cabeça do cara, viado. Sobe um. Dois. 31. Trazinho tá aí em cima. Ah, velho. Tem dois aqui comigo. Caralho. Ah, tô me ligando aqui do Insta, velho. Caralho, tu não tira a notificação do Insta? Eu tirei, pô. Pode que eu tenha um ponto. Dois comigo, doge. Feroso. Sem como um pneu. Tá no orne pra ver. Embaixo você já tem embaixo. Eita está me dando um doge esse ai. Inveui ó. Amaste esse, pula nele, pula nele. Vai gradar. Uma bala, uma bala, uma bala. Uma bala, uma bala. Você acerta um tiro no liquid . Ok. Dois x dois, dois x dois. ganharam o jogo mano menos tem esse marcado aí esse moleque é muito bonzinho ele finalizar o que é o maluco mim o mano maluco um é um que tem um marcado um tiro um tiro um tiro um tiro comigo um tiro um tiro um tiro um tiro na bíblia segura áudio abaixo a minha voz capa a meu gelo foi igual aquela da cama viado o personagem tropa por isso que nós não se pá que nem da casa e aí faque um tiro comigo um tiro marcado um tiro caralho caralho clipe é isso rapaziada puta que tem cap em todo mundo viado ai foi isso ai clipe ai pake tu tem que ver pake forçando os dois de cima fez outro ta quebrando ta quebrando eu acho queria acertar um tiro aqui de mim eu to em baixo ta eu vou engulir vocês um tiro marcado tropa detentei detentei um ai tomei 3 capa boa saldo saldo do lapon agora tomei 3 capa boa saldo saldo do lapon agora tomei 3 capa 2 capa no que passou pra direita um tiro um tem dois inimigos tomei costa mano brauzinho ta base entregaram a rapadura hein tio porra eu fui no nessa de jantz eu sou chanel caindo o bicho aqui também brauzinho ta aqui comigo já oi gente puxando no fac eu não tive que ter banheiro ai era assim como é que eu tomei deixei um tiro arrombado oi 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 cuida aca direita cuida aca direita tem um salvando la ta comigo ele aqui amassa ai ele salva não oi 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 vai 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 vem saindo ai Eita, não, velho. Bugapix ou o céu?